O que começa agora é o TVC Emprego e as Ofertas de Trabalho para Três Lagoas. Auxiliar de Logística, R$ 1.869,42 é o salário. O telefone para que você vai agendar e enviar o seu currículo é Vou repetir, está na sua tela, mas não custa nada, né Dona Isa? Além do salário de R$ 1.869,42, a empresa ainda oferece Seguro de Vida, Transporte, Plano de Saúde, Convênio e Farmácia e Vale Alimentação. Na tela, a segunda vaga é para cozinheiro ou cozinheira. O valor do salário, R$ 1.700. O telefone para que você vá ligar, enviar o seu currículo Ou até mesmo agendar a sua entrevista é 6799-607-0394 Lembrando, gente, que esses telefones que eu estou te passando É o WhatsApp, tá bom? 6799-607-0394 Além do salário de R$ 1.700,00, ainda oferece R$ 110,00 de auxílio alimentação, R$ 36,00 de Vale Transporte Estacionamento, porque o restaurante fica no shopping Combinado? Boa sorte! Terceira vaga é auxiliar de sinalização Valor do salário, R$ 2.000,00 6799-813-2716 99-183-2716 Esse é para auxiliar de placas e sinalização Vaga somente para homens Experiência em soldas, serralheria E trabalha de segunda a sexta-feira Horário comercial See you all Tchau!